Olá, diz pra mim, em geral, a gente tem a tendência de quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, ou a gente enfrenta um desafio, uma dificuldade, a gente chega a pensar, mas puxa vida, meu Deus, por que comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que eu fui escolhida? A gente, em geral, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente tem dois caminhos, não é verdade? Ou a gente supera e leva a vida com coragem, ou a gente se entrega à melancolia e fica triste, e acha que tudo de ruim acontece só com a gente. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui no estúdio que tem muito pra ensinar pra mim e provavelmente pra você também. Ela é a Silvia Almeida. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Lina. A Silvia tem uma história maravilhosa que eu vou te fazer algumas perguntas, muito assim, de sola, né? Pra que você possa contar pra gente um bocadinho dessa história de superação, porque afinal de contas, a Silvia, gente, é uma vitoriosa. Silvia, se levava uma vida normal, tranquila, como a grande maioria, até que um dia você recebeu uma bomba. Pois é. Eu tinha 10 anos de casada, me casei com o primeiro namorado e vivemos 10 anos juntos, bem, tínhamos um casal de filhos, até que ele começou a ficar doente. E em 94, finalzinho de 93 pra 94, fizemos vários testes e aí fizemos o teste do HIV. E não mais que por acaso, né? Meu marido já estava doente de AIDS e eu também descobri que estava infectada, tinha o HIV. E nessa loucura toda, meu filho tinha um ano e meio e graças a Deus ele não teve, não foi infectado pelo vírus. Nossa, graças a Deus, né? Mas foi uma loucura. Isso já deve ter sido um alívio, né? Foi, um alívio. Eu sempre digo que a minha primeira vitória contra a AIDS e contra o HIV foi a sorologia negativa do meu filho, né? Mas aí, logo na sequência, você também fez o teste do HIV e descobriu que estava infectada. Você vê, em 94, a gente demorava 3, 4 meses pra pegar o resultado. Não é como hoje em dia, né? Não é como hoje em dia, né? Os testes rápidos. Que a gente já tem mais informação e tal. Então, meu marido pegou o resultado no final de 93 e o meu resultado saiu no início de 94. Então, foram meses de tortura, né? De angústia, né? Sem saber. Não tanto por mim, porque na nossa relação a gente nunca usou preservativo, né? Éramos um casal, tinha tanta segurança, tanta confiança, né? E a minha preocupação mesmo era com o meu filho, né? Então, quando o resultado dele deu negativo, já foi uma vitória, né? Uma luz no fundo do túnel, né? E o seu marido, Silvia, perdão a pergunta, mas ele faleceu por AIDS? Então, ele faleceu em 96, dois anos depois. Porque naquela época, Lina, não tinha remédio, né? Não tinha tratamento ainda. Nós não tínhamos informação. Então, foi muito difícil. Ele sempre foi um muito bom pai, muito bom companheiro. Nem ele, nem eu, a gente não conseguia explicar exatamente essa pergunta que você fez, né? O porquê com a gente, né? E daí, em 96, ele faleceu. E eu fiquei, assim, com a certeza de que naquele momento também não poderia morrer, né? Você tinha esse filho pequeno? Tinha uma menina de 14 anos e o menino que tinha 4 quando ele faleceu. Tinha quase 4 aninhos. E você já trabalhava? Eu já trabalhava, né? Eu sempre trabalhei... Eu já estava empregada numa empresa que, pra minha sorte, tinha uma política de prevenção ao HIV e AIDS, que é uma política que veio da África do Sul. Então, eu sou sempre que pude contar com essa empresa. Eu digo que foram, assim, três coisas imprescindíveis. Foi, após a morte do meu marido, eu ter feito uma terapia, pra não ficar maluca, o que acontece com muitas pessoas. Eu fiz um grupo de amigos, eu comecei a participar de um grupo de ajuda mútua. Aprendi, me permiti aprender com a vivência do outro, isso me fortaleceu muito. E o que teve de mais importante foi poder continuar trabalhando e me manter íntegra, e poder continuar cuidando da minha família. A gente vê muitos casos em que as pessoas... A primeira coisa que perde é o emprego, a sustentabilidade, né? Alete, você está trabalhando até hoje no mesmo lugar? Estou trabalhando até hoje no mesmo lugar. Que empresa que é? E depois da minha sorologia exposta, né? Eu contei em um determinado tempo pra empresa, e após uns anos eu comecei a trabalhar essa política internamente. Então, efetivamente, assim, falar sobre AIDS, falar sobre prevenção, entregar preservativo, discutir sexo seguro, né? Isso foi muito bom, muito bom, porque... Ou seja, você conseguiu transformar, vamos dizer assim, o tipo de... Poderia ser simplesmente uma tragédia, né? Na sua vida, numa missão. Exato. Podemos até dizer assim, né? Exato. Eu sinto muito com isso mesmo, né? Assim, quantas pessoas eu já ajudei? Perdi a conta, né? E graças a Deus, né? E quantas vezes eu fiquei doente? Nenhuma. Mas você toma medicamento? Eu tomo, eu tomo coquetel, eu faço meus exames, não é fácil. Né? A gente fala assim que tomar 10, 5, seja lá a quantidade de comprimido que for, todos os dias, durante 15 anos, não é fácil. Você toma quantos comprimidos hoje? Eu tomo 6 comprimidos de manhã e 5 à tarde. Uau! 11 comprimidos dia. Porque eu tenho já 11 comprimidos dia. E aí vem o comprimidinho da pressão, da vitamina, então é um coquetel mesmo, né? Não tem como fugir disso. Até porque o tratamento de AIDS evoluiu muito, né? Nos últimos anos. Mas ainda existem efeitos colaterais, né? Ainda existem efeitos colaterais. Então é muito melhor prevenir do que remediar, né? E na hora que você se depara com um resultado como esse, o que acontece todos os dias, todos os momentos, sejam pessoas casadas, sejam pessoas solteiras, pessoas que têm parceiros fixos, que têm namoros eventuais, isso acontece todos os dias. E na hora que você se depara com isso, você realmente tem que fazer uma escolha de caminho, né? A vida me dá um problema e como é que eu resolvo isso? O que que eu faço com isso? Com o apoio que eu tive na empresa, com o apoio do grupo, com o apoio da terapia, eu me reconstruí, né? Você se reinventou, né? Me reinventei, me reinventei. Eu acho que é verdadeiramente a palavra, assim, né? E o que hoje eu faço é ter visibilidade e alertar as pessoas, né? Porque a AIDS está aí, o preconceito está aí. Então, você ainda sofre, Silvia, já deve ter sofrido muito mais, mas ainda hoje existe preconceito? Lina, eu não sei se por conta da minha postura de sempre me assumir com HIV, eu acabei não sofrendo preconceito e se sofrer em algum momento, não dei olhos pra ele, porque o preconceito é do outro, é o outro que tem que lidar com ele. Eu sei quem eu sou, os meus valores, as minhas qualidades, os meus defeitos, então eu não vou deixar que o pensamento de uma outra pessoa interfira na minha personalidade. Mas, em geral, isso não acontece, né? Em geral, uma pessoa infectada, ela sofre com o pensamento do outro. O que vão dizer de mim, o que vão achar que eu fiz. E o que que eu, Silvia, fiz? Eu amei, eu amei. Eu tive um marido, eu tive uma família. A gente só não sabia que a AIDS viria, né? Como hoje a gente sabe, né? Hoje a gente tem tanta informação, não precisa, não precisam mais passar pelo que eu passei. E se tiverem acesso, buscar essa informação. Aliás, você conseguiu perdoar? Perdoei, Lina. Perdoei, sabe por quê? Eu acho que toda pessoa que se infecta é uma vítima da vida, da doença, né? E não dá pra culpabilizar. Meu marido era uma pessoa maravilhosa. Tinha um monte de amigos, tinha um amor pelos filhos, a gente convivia muito bem. O que aconteceu ou deixou de acontecer, a gente não sabe, né? Eu acho que destino, destino aí desses quase 40 milhões de pessoas que têm HIV, né? E que na época não tinham informação, né? Mas hoje eu acho que com a informação que a gente tem, é tão prático, é tão prático você trazer a camisinha pra realidade, né? Aliás, mesmo numa relação estável, né, estável, a gente tem o maior costume, né? Ah, começa a namorar, casa, pronto. Vamos abolir a camisinha. Pois é, isso acontece demais. Entretanto, eu acho que falta o quê? Quer dizer, o que é necessário? Responsabilidade? Eu acho que é necessário diálogo, sabe, Lina? As pessoas sabem fazer sexo, mas não sabem falar sobre o sexo, né? E fazer sexo não é ter uma penetração, é ter uma vida junto, é dividir, né, prazeres, emoções. Então, eu acho que não dá pra gente negociar a fidelidade, mas você tem que negociar a responsabilidade. Porque na nossa geração, na nossa era, no nosso hoje, existe a AIDS. E você precisa aprender a lidar com isso, né? Como existiu um dia a lepra e a gente acabou aprendendo a viver com isso, como existiram tantas outras doenças que foram super graves e que mataram muitas pessoas e que a gente aprendeu a ter informação, a se defender. Então, eu acho que com a AIDS é a mesma coisa, né? Principalmente em relação estável e que a gente não garante fidelidade, porque as pessoas, né, às vezes, têm a sua... Como a gente costuma brincar, enfia o pé na jaca num determinado momento. Então, isso tem que acontecer com responsabilidade, se acontecer. Eu acho que esse é o ponto da questão. Agora, que conselho você conseguiria dar, né, pra gente, né? Pras mulheres, na verdade, que estão aí e que muitas vezes acabam contraindo, né, determinadas doenças, seja a AIDS, sejam outras, pra conseguir ser forte, assim, como você foi e escolher o melhor caminho, em vez de se anular, né? Eu acho que... Já é uma palavra que a gente usa muito, que é o empoderamento, né? As mulheres precisam estar poderosas, se conhecerem, se amarem, ter autoestima. Hoje, a gente não precisa se submeter como nossas avós e bisavós se submetiam aos seus maridos, que eram os provedores, né? Uma questão de gênero AIDS traz muito isso. Eu me encanto muito com isso. Ela traz essa discussão de gênero, de autoestima, de empoderamento. Então, a gente tem que ser senhora de si. Olha aí, vamos transar, eu quero ter uma relação segura. Ah, não, mas eu não gosto de chupar bala com papel bom, então a gente não vai brincar de chupar bala, né? E isso trazendo pra real mesmo. Às vezes, a gente pensa que, principalmente pros jovens, prefere perder a saúde do que perder uma transa. E isso precisa mudar. Inclusive, agora também, depois dos 50, dos 60 anos, que as pessoas não têm essa cultura do preservativo, né? E tá aí a AIDS na tal da terceira idade, né? É, porque a vida tá prolongando, né? A gente tá vivendo mais, vivendo com saúde, com qualidade, com um monte de subterfúgios que nos possibilitam viver mais e melhor. Então, a gente também tem que pensar que, olha, tamo atuando, né? Sexualmente, tamo amando, tamo vivendo. Então, a AIDS também faz parte dessa faixa etária, né? E a Silvia Almeida já conseguiu ter novas relações amorosas? Ah, Silvia Almeida já. Se apaixonar de novo? Já, a Silvia Almeida tá vivendo uma paixão soro-discordante, onde o parceiro não tem o HIV, né? E que é uma riqueza, porque é uma troca, né? É uma coisa muito bacana de você ser aceita, ser amada. E quantas pessoas deixaram de se amar e se impossibilitando de deixar que outros a amassem, né? Por conta de tanto preconceito de dar e de ser uma doença moral, né? Claro. Quando surgiu, né? Mas isso é um aprendizado, né? Isso é um aprendizado. Diário, diário. Você tem que se conhecer, você tem que se amar, você tem que se respeitar. Porque só assim o outro te respeita. Claro. E te ama, né? É a melhor parte. Agora, Silvinha, o nosso tempo tá terminando. Mas eu quero saber a Silvia Almeida no futuro. Muitos planos? Não, muitos planos. Bom, a Silvia Almeida trabalhou e trabalha há muito tempo, né? Nessa mineradora já. Não vou nem dizer quanto, porque é bastante, mas é um número redondo, né? Mas para o futuro, eu quero ter uma aposentadoria mais tranquila, mas eu não vou deixar de trabalhar prevenção, Lina. Eu quero fazer palestras, eu quero continuar falando sobre AIDS. Eu quero que as empresas tenham uma postura diferente com relação à prevenção, com relação ao tratamento e ao cuidado de prováveis pessoas soropositivas que estejam trabalhando. Porque ainda hoje a gente vê muita gente sendo mandada embora e não precisa ser assim, né? Com certeza. E você tem uma história, né? Maravilhosa para contar. Pois é, e uma parceria, né? A propriedade, você fala com muita credibilidade do tema, né? Aprendeu isso, de certa maneira, a duras penas. Mas tem muito a nos ajudar na questão da prevenção e a mudar mesmo a realidade brasileira em relação ao mercado, né? Que discrimina ainda as pessoas soropositivas, né? Nós temos algum site seu? Como é que as pessoas podem chegar até você? Estou criando um site, que é o www.silviaalmeida.com.br, onde eu vou colocar todos os trabalhos que eu já realizei, que são bastante graças a Deus, e vou continuar essa busca de parceria com outros lugares onde a gente possa fazer prevenção e quebrar preconceito. Eu acho que isso é o mais importante. Perfeito, Silvinha. Muito obrigada, muito sucesso, hoje e sempre para você. Muito obrigada, viu? Gente, eu espero que vocês tenham curtido essa pessoa maravilhosa que é a Silvia Almeida. Fica aí, então, a referência do www.silviaalmeida.com.br para palestras, enfim, né? Para muitos comentários e prevenção do HIV AIDS. Fica também aí, o www.fazmuitobem.com, que eu vou continuar aqui conversando com a Silvia para passar mais dicas para vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.